O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promove a Semana de Valorização da Vida em Prevenção ao Suicídio e a Automutilação. Para conscientizar crianças e adolescentes sobre o tema, escolas têm desenvolvido uma série de ações. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina organizam nacionalmente o Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio e automutilação. Quando se trata de crianças e adolescentes, a gente percebe que uma série de fatores têm contribuído para o aumento da vulnerabilização desse público. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra todos os anos 12 mil suicídios, uma a cada 100 mortes em todo o mundo. O suicídio é responsável por mais mortes todos os anos do que o HIV, o câncer de mama e o homicídio. Para conscientizar os mais jovens, essa escola do Distrito Federal realizou palestras sobre a valorização da vida. Essas atividades são importantes porque a escola acaba sendo uma mediadora entre o aluno e a família. Por vezes, os pais, alguns pais, nem sabem pelo que o aluno está passando. E esse aluno tem a liberdade maior de estar conversando com a psicóloga da escola, até mesmo com o professor. Crianças e adolescentes também podem contar com a família. É necessário estar atento e, em qualquer sinal, procurar ajuda profissional. Se ele está falando em sumir, quero sumir, quero desaparecer, não leve na brincadeira. Um psicólogo, leve ao médico, converse com ele. O próprio fato dele se expressar já é terapêutico. Então, não pense, ah, isso é normal, ah, é uma fase ou é uma tristeza. É uma questão muito mais ampla, que envolve questões emocionais, sociais, toda a questão de desemprego, faixa etária, tudo isso influencia.